Música 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 Rebenta Butão Como é que vocês estão? Eu? Tô? Bom demais, eu sou o Pepe Figueiredo E o vídeo de hoje galerinha Tá muito especial e tá muito top Estamos aqui Na minha fazenda E um dos maiores cavalos do Brasil O cavalo campeão finalmente Vem aqui pra casa Esse vídeo vai ser muito especial Então eu quero já pedir pra você chegar aí Rebentando o botão de se inscrever Deixa o link do sininho arrasado pro comentário Que aí dá dois comentários, dois likes E salve que eu falei Beleza então Porque quem tava com saudade do cavalo aí Tá na área aí Ele chegou na área Pergunta demais Cadê o cavalo? Cadê o cavalo? E é bonito, né? Nossa Senhora Já vamos mostrar? Não vamos enrolar não? Já vamos mostrar, tirar da baia? Vamos, hein? Já vamos... Será que... Vamos dar um repassinho, né? Aí vamos... Sem ninguém ver se eu pedi Hein? Sem ninguém ver se é tudo Que isso, moço O cavalo é nosso, pode montar o tempo que quiser, olha Tá aí galera, vamos tirar da baia aqui Nossa Senhora Três jogos Ele dá... Tem cavalo aqui que não vai É um cavalinho, né? É um cavalinho de... Cavalinho de seiscentos quilos Ó Abel, é o seguinte Você vai chegar... Você vai chegar pegando ele Pegando ele Cavalo aí Mas... Esse cavalo arrasta você e põe pra fora O cavalo é... Coitado... Você não tá acostumado com isso não, né Abel Vou acender a luz aqui, olha Ué Cheguei, tá ruim E olha Passa o nosso... Se você esgremer ele vira os pés pra você, mano É, ó É, ó Conversa com ele Pachito 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 Isso é... Trem especial, se você não... Isso é bem cuidado Bem tratado Ele é um pouquinho maior Bem dormado É um cavalinho, né? De uns... Nossa Abelha Tá mais bonito que tava, tá? Já vou falar pra você Tira da baia pra todo mundo aí Calma aí Oi Tem que bater a cabeça aqui, ó Tem que bater a cabeça aqui, ó Tem que bater a cabeça na baia também Tem que bater a cabeça na baia também Alô Para ele aí, Abelha, vamos ver se você tá na... Vamos ver se você tá sabendo parar aí Vem do pé Vem do pé Vem do pé É, Abelha Onde tá? Aí é diferente, tá? Onde tá? Ah... Você tá focado Tá focado Hoje você tá focado Tô focado aí, gente Olha, Abelha Pra você mexer a pata de cá Você puxa pro lado de lá, ó Nossa Senhora Nossa Senhora Diferente, é Abelha Nossa Senhora Abelha, ele tá mais... Ele tá mais gordo Tá, ele tá redondo Não tá? Não tá? Eu tava com saudade de um cavalo Você não sabia? Pampos... Isso Aqui Sela E vem montado, irmão Aqui Aqui Tá de ver um cavalo dele Olha aí, ó Tá feito zumbi Agora você tirou o cavalo da baia Ele vai passar uns dias aqui Hum... Tem que passar... Você faz o processo Você passa a escova no cavalo Marre ele aqui Faz o trem direito Pelo amor de Deus Marre ele Agora eu tô querendo saber Cadê Tute? Cadê Tute? Cadê Tute que não foi... Ele não veio ver o cavalo, rapaz Ele não veio tratar do cavalo hoje Sorte dele Temos o pião abelha aí Temos o pião abelha Olha, Abelha A situação é a seguinte Tá chegando a Nacional Tá chegando a Nacional E esse cavalo vai dar cena lá Dar cena? Ele vai brilhar Ele vai entrar fazendo Vai Então, a parada é a seguinte E oi? Hoje Eu acho que você não vai poder montar nele não Porque o Coyer falou que tem que ser só cavaleiro mais experiente Tipo eu assim Ai meu filho, meu cavalo de Deus que eu nasci, rapaz Cadê sua experiência? Nossa, abelha, ele tá brilhando igual um ouro Tá mesmo, tá Oi Olha, você até jogou braço, hein Oi Cê... Imagina quando você bateu um braço, gente Fica até lumilhando Tá bonita, tá Olha que luxo, velho É bonito, tem macho Tem genética Tem tudo Vai ver selo? Ué, aqui, olha Passa a mão pra você ver, olha Ih, ó Belezinha, rapaz Ih, abelha Eu, tá Que saudade de um cavalo Será que é macho no cabresto? Deve macho Eu termino de limpar esse cavalo aí Você não escova o rabo dele não, por favor, tá? Não O rabo Ué, aqui, velho Tá brilhando igual um olho, olha Não é desmerece um cavalo ali não, mãe Só vem pampo e zumbi Será que cabe botar aí com a Tainá? Quê? Com a Tainá Não é mesmo, hein, rapaz Só com a Tainá já tá prenh, né? Na próxima vez Vai botar aí, ó Ah, é verdade É mesmo Bota aí, velho Pachito Nossa, velho, ele tá bonitinho demais, velho Pô Vou te falar que... Vou te falar que ele até Ele engrossou mesmo O pescozinho melhorou, velho Melhorou o pescozinho melhorou Olha, porque tem essa linha aqui, olha Aqui, mano Ah, vou te falar Fica a hora que tem essa linha aqui em cima assim, ó É bom do céu Não, velho Ele é esse Ué, velho Que fermão, ué Eita, hein Ela mata você, hein, Abê Ela mata você Ela mata você É muito grande, hein Pachito Pachito Tô estrela Pachito Pra cá acho que vai andar melhor Ó Ó Ó Ó Pachito 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 Pra cá acho que vai andar melhor O cavalo é... A mão dele... Moço, o cavalo é manso, moço. Esse cavalo aqui está no meio de ego, aqui, ó. É, não, porque... Ele não fez nada. Porque aqui não... Porque eu sei que... Aqui tem que ter mancidão, ué. Olha. Nossa, meu Deus. Só tem mais, chá, viu? Não tem mais nada, não. Não vai, não. Agora ele está acostumando a andar aqui, ó. Teve bom. Deixa eu passar mais nada. Ele está gostando de puxar aí. Era aí. Abelho, é o seguinte. Vamos chegar ele perto da azia que tem aqui da fazenda. Vamos ver qual que combinaria mais para tirar um ambrião, uma acria. É, nós tem que ter o filhote dele aí na fazenda, né? Ainda está precisando logo, né? Tá. Eu acho, assim, na minha opinião, na minha humilde opinião, essa daqui é das preferidas para tirar um ambrião com ele, hein? Traz ele aí. Traz ele aí para conhecer ela já. Daí está bom. Daí está bom. Oi. Olha essa... Combinando esse par de orelha. Com essa morfologia, com essa marcha. O que você acha? Um com o outro? Um com o outro. Tá bom? Dá para colocar na meia que tá aí, né? Ô, Dato. Põe o vidro ali do andando aí para nós. Dá para colocar na tainha também, porque... Batida, com batida, né? Verdade. Então, traz aí. Traz aí. Vamos mostrar as égas ali. Botar o pachito de frente a frente com as égas tudo. E aí, pachito. Querendo uma cela, hein? Essa aqui é a tainá que está pronta. A tainá vai dar bom com ele, hein? A tainá que é boa de cela, hein? Ah, não sei. Ele está coletando direto, né? Aí, ó. Com a potência também dá um trimbão, hein? A potência também amou os gotas. Essa é uma pampinha top, hein? Olha aqui a tainá. Esse par de orelha. Galera, já vai deixando nos comentários quem que você acha que a gente devia cruzar. Não, abelha. Achei a égua para ele, tá? Já está na idade aqui. Em outubro, já dá para tirar o ombrião, ó. Tira daí, abelha. Abelha, abelha. Você não vai segurar os cavalos, não. Coitado. O cavalo nem é doido. Hã? Ele é doido. Toque seu, rapaz. Coitado de um dia. Abelha, deixa eu te explicar. Um trem granhão que não rinja para égua não é granhão. Não é granhão, mas aqui eu tenho que ficar mais atento porque é um mais brutal, né? Ele é um pouquinho mais pesado, né? Ele é um pouquinho mais forte, né? Pois é, ele é bem mais grosso. O embaixador está grosso, mas igual ele não tem não, tá? Olha o pescoço, isso é grosso demais, né? Olha que trem. Nossa. Presta atenção. Presta atenção nos revistas, rapaz. Oh, rapaz. Ué. Sem vergonha. Uma potência, olha. Uma potência caçando, olha. É defesa. Ah, uma potência. Sem vergonha. Eu fiquei analisando o trem aqui, olha. Hã? Tanto que a Olinda é bonita que ela não perde muito. Tipo assim, o cavalo é muito bonito, mas Olinda, você vê. Olha, olha. Compara a Olinda com ele. A Olinda não fica muito para trás, não. Não para trás, não, né? Fica, não. Vamos tirar a Olinda da baia para comparar com ele, mas tem que voltar ele para a baia dele lá. É, tem que voltar ele para a baia. E ele roubou a baia, hein? O quê? O Paxito está roubando a baia de todo mundo agora. Vai, vai dar. Merece, né? Vai dar uma... Vai, Paxito. Vai, Paxito. Ei. Guarda aí na baia aí, Abê. Vamos tirar a Olinda para ver se... Eu acho que casava com ele certinho. É o casamento perfeito. É o casamento. Estou achando ele com a Olinda. O quietista também, você vai ter ruim, né? Você vai dar um... Sempre dele. Uai, mas aí nós vamos trocar. Para o ponto que nascer, é 555. Se você cuida, eu mudo. Não, aí não. Me arrecasse, senhor. Por quê? Não. Aí é fácil. É um cavalo mais educado, né? É, eu não ia ficar na baia, não. Ele é um pouquinho mais alto. Vamos botar um Nutritop para ele comer enquanto isso? Vamos. Vamos mostrar para vocês a das melhores rações do mundo. É, eu vou mesmo. Das melhores não, a melhor, né? Eu também acho que não é melhor. Na minha opinião aqui, os resultados que dá aqui, né, Abê? Não existe. E o Paxito come é isso aí. O Paxito come. E Olinda vem comendo isso aí. A tropa nossa agora, nós estamos implementando tudo isso aí também. É. Então, você pode botar esse resto aí para ele. Agora, você vai entrar com o saco balançando dentro da baia do Guaranhão. Eu acho que você vai errar. Não, eu não ia entrar, meu irmão. Eu acho que você ia entrar. Eu olhei, eu olhei para ele assim, para quê? Não, você ia entrar balançando um saco dentro da baia do Guaranhão. Se eu fosse você, apanha na concha, tá? O Carabê já vai tratar dele aí. Para apanhar lá no cu, já, Abê? Cavalei é massa, Abê? Pelo amor de Deus, hein? Você é medroso, hein, velho? Olha lá. Ele está doido com a ração. Sai daí, deixa eu comer. Aí, eu deixei com o meu, eu entendi ele aí. Vamos ficar para desse tanto. É. Você acha que dá certo, Abê? Eu acho que dá. Para de lado aí, Abê. Aí, ó. Aí, é o lugar. Dá certo com ele, não dá? Tá. Tá bom? Aí, ela mesmo ajeitou. Toda torta, mas tá bom. Tá toda. Passa na marchinha um bocadinho, deixa eu ver. Vamos ver se combina a marcha de quadril. Passa lá na cerca, lá em cima, lá. Temos um puxador bem mais ou menos aí, na área. Um puxador que não consegue fazer o serviço. Abê, você está cansado de puxar o panjito, eu tenho certeza. puxa a ponta, rapaz. Você viu? Você não vai conseguir, né? Não, você não viu? Está picando? É, ó. Viu. Que noia. Que noia. O pato é curto. Hã? Curto, rapaz. Passa no trem, hein, rapaz. Leva a ponta lá no canto da cerca, lá e passa com ela lá, ó. Está morto, hein? Ah, não vou deixar você mexer com o panjito assim, não. Coitado. Então, passa aqui na grama, mané. Ah, não, Abê. Pode largar essa puta, vai estragar ela. Coitado. Pode largar. Pode largar. Pena, bai. Você está ruim de mexida, mas deixa você montar um cavalo, mano. Não, aí não. Então, pede para o pessoal para comentar aqui, se você pode montar um cavalo. Não, comenta aí, por quê? Agora, Tuti não vai vir aqui conhecer o cavalo, moço. É, claro que... Vai ter que vir, vai vir só amanhã. Não, deixa ele. O cavalo está aí, só poder montar nele, não. Ah, você foi pedindo, você foi falando, embalado, você está meio sem graça, né? Não, não montar nele, sim. Vai não. Só mais, rapaz. Só botar a perna em cima. Não, ele não. Não, bota uma neta aí, pelo menos, hein. Uns likes. Dez. Dez mil likes? Dez mil likes. Então, pede, ajuda aí da turma, porque eu já estava... Então, a Gorgi está pedindo. Eu já pedi, para deixar o link. Então, põe ele. Para deixar você passar a perninha no cabreço, só. Se a turma der os likes, dê aqui... Na feira. Aí, põe na cela e... Põe na cela. E sai rompendo o mundo. Deixa eu ver se eu for a cara. Deixa eu ver se eu for a cara aqui. Enquanto a abelha. Paxito. Paxito. Ih, abelha. Um pouquinho, ó. Um pouquinho. Um pouquinho grande demais, né? É. Ó. Como é que chama isso aí que você vai fazer agora? Um récord. Hein? Faz um récord. E o outro nome disso? O nome disso é... Tem nome. Tem? Tem demais, hein? Falta não. Tem mais restrindo direito, hein? Senão eu mato você aí. Não, eu mato. Vai ser por cubo. Nossa senhora. É pior, não adianta você amarrar. Só amarrar de qualquer jeito. Porque se não tiver pião em cima, adianta não? Toma o mundo no carro. Vou ajudar você ainda, hein? O cavalo é meio alto, hein? Nada, meu. Onde fica? Nossa senhora. Segura aí, abelha. Deixa ele sair, não. Deixa ele sair, não. Ó, Pedro, ele é liso. Ele está escorrega. É, ué. E a Bíblia está bonita, hein? Não, eu sou perigo. Pede o fã cuba para eu bater uma foto aí, ó. Bate o retrato com o açaí. Abelha. Abelha e o papaxito. Paxito. Moço, nós vacilamos. Tinha que ter trazido o pirulito. O periquito aqui. É, dava para... Para fazer uma dupla de... De macho. Meu caro desse eu não estava no pé todo dia. Faz um passinho. Deixa eu ver se eu consigo fazer um passinho dele. Passa, Bíblia. Eu vejo que está valendo o quadro. Quem está ali? Ó, linda. O que tem? Você está é doido. Passa lá comigo e sim. Faz mais um passo aqui. O pessoal deve estar doido para vir na cela e marchando, né? É, ó. Passa dele já é lindo. Pode marchar. Olha, Bíblia. Você tem que ver que é um cavalo. Oi. Está no meio de ego. Está no meio de ego? No... No cabresto. No cabrestinho. No pelim mesmo. No pelim. É um cavalo que... Pode confiar mesmo. É, ó. Tem uma fila também aqui. Tem um dos maiores peões do Brasil também. Vem aqui na frente aqui. Vamos ver. Passinho. Marchar ainda não. É galera que não. Só no passinho? Só no passinho. Quantos likes para... 10 likes para ver o marchando aí. Concele tudo. Concele tudo. Então confere quantos likes tem. É, porque deixa o seu link ali. Ó, Bíblia, eu quero dar uma montada. Não, espera aí. Deixa eu fazer o nosso passo. Até o passo dele é gostoso. E aí. Como é que é? Que passo de... Até no passo a gente balança, seu. Aqui não. Aqui, olha. Esse ali, olha. Parece que assim. Vamos lá, vamos lá. Ah, olha. Olha que luxo, olha. Vai marchar, olha. É o machão parado. É isso. Olha, nasceu para fazer isso, né? Ué. Isso não, nasceu não. Alme, isso brilha, hein? Vai entrar fazendo, vai, Bíblia. Vai. Ui, tem uma salvação. Ai, o balde. Até um tanipim aqui está tendo o passo e me balançava, hein? E aí, Bíblia, está bonito em cima, tá? Ah, não está? Só um passo e não toque ele, não. E se está certo aqui, aí? Nossa senhora. Ó, não toca o carro, não. Um passo. Só para ver como o carro é nosso demais, velho. O carro aqui tem que repartir para o mundo. É, ele é mansinho. Entendeu? Agora, o nome que você chama também. Se você caçar, você acha também. Se você caçar, você acha. Acho. Só que se você quiser aqui, olha. Vou colocar uma alugada. Olha, ego ali. Pega ali, olha. Pega ali. Pega aqui, olha. Pega aqui. Pega aqui. Vamos apanhar a sela nele? Vamos. Vamos ver como é que fica? Vamos. Ou nós já montamos hoje a... Não, próximo daqui. Seguinte, galerinho. Por causa do detalhe, ela é importante. Até a sela que você põe no cavalo, tem que manter a mesma. Tem que nos acostumar. E a manta tem que ser a mesma. Então, ó. Tem que ficar a manta do fundo para a videira. Um arastopio, onde o Panchito fica treinado lá. Daqui a pouquinho, vai voltar para lá, para continuar o treino para a Nacional. E a Nacional em julho. Já estamos em junho. Veio que vem. É logo ali. E a gente vai acompanhar o Panchito lá, toda a história dele. Vamos mostrar a instalação dele lá, Baia. O que mais tem que vir lá, B? Muita coisa. Vem rodando. Um evento inteiro. Vem rodando. O A B vai estar solteiro lá, vai dar uma rodada na pista. Com certeza. Vamos montar no Mirim? Vou, ué. Tomara que você não seja no Panchito, né? Não sei se sabe porquê, né? Não, mas... Porque você ia passar para o campeão dos campeões. Não, mas no mesmo dia, não é? Ah, mas você acha que um dia antes, o cavalo precisando descansar, você vai rodar com ele duas horas na pista. Não. Se você arregasse muito a roda. É mesmo, tá? Vamos ver como é que fica nação. Nossa, rapaz. Essa manta chegou para trás. Eu vou ajeitar aqui. Nossa, o sol pegou nele agora, eu acerto uma aí e ficou bonita, mano. Não sei o que faz. Aí, galera, tá aí, ó. No jeito. Sabe o que está acontecendo aqui? Sabe, Gabriel? O quê? Está esperando os dez mil likes no vídeo. Para montar e mostrar como está andando. Faltando um mês para o Nacional aí, já está bem no ritmo. Chega forte. Então tem que deixar o like aí. Será que eu já vou montar? Não, hein? Para, rapaz. Você estragou. Mas o só quer ver, senhor. Não, no próximo vídeo é seu. No próximo? Eu. Você tem certeza disso? Tenho certeza disso. Eu estou com vontade de montar e botar o trem para andar. Eu estava vendo que você faz penas até. Até assim, ó. Não vou inscrever. Quer ver o bichinho? Hein? Não, mas no próximo vídeo. Não, Gabriel. Deixa eu montar, né, senhor? Não. No próximo? No próximo vídeo. Quem sabe a turma chegar aí também? Tute, né? É, tutão aí, por quê? Tem isso também. A gente pode aguardar para ver se a galera vai chegar, né? É. Vou pegar uma máquina. Então, beleza. Eu vou guardar. Então, eu vou guardar aí. Tenho certeza? Tenho certeza. 10 mil likes. 10 mil likes? 10 mil likes. Então, beleza, então. É isso aí, galerinha. Espero vocês deixar os 10 mil likes que no próximo vídeo eu confio em vocês. Já vai ter batido os 10 mil aí. E a gente vai mostrar o panchito de Alcateia montado, preparado para a nacional desse ano de 2023. Se inscreve muito aí no canal, deixa o like. Eu quero os 10 mil, tá bom? Dessa vez eu não vou arregar. Eu quero os 10 mil likes para a gente poder montar e mostrar como que ele está pronto. Fechou? Vamos junto? Até a próxima. Tchau, tchau.